Bom, queridos, mais uma exposição da Palavra de Deus. Hoje queremos falar de um tópico muito importante. Eu tenho certeza que você já ouviu isso várias vezes e eu não sei se você tem o real discernimento do que significa e por que foi dito isso. Você já deve ter ouvido falar que a luz não tem comunhão com as trevas. No entanto, há um contexto, há um porquê e há um comparativo muito importante que se trata essa expressão de Paulo, a Igreja de Corinto. Essa passagem se encontra em 2 Coríntios, no seu capítulo 6 e versículos. Gostaria que você viesse comigo aprender um pouco mais com a Palavra de Deus. E se você ama as Escrituras Sagradas, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vamos junto! Bom, queridos, eu gostaria de começar aqui dizendo que é muito importante nós falarmos que nós iremos começar a nossa exposição em 2 Coríntios, no seu capítulo 6. No entanto, nós iremos do versículo 11 até o 18. Vai ser muito interessante porque o que está aqui na Palavra de Deus é excepcional. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler uma parte da Palavra para eu ir te explicando. Eu preciso te explicar parte por parte para que você possa entender. E a primeira delas, no qual eu vou fazer uma grande ressalva, é do versículo 11 até o versículo 13, que diz Queridos, eu gostaria de dizer que todos os estudos bíblicos, pregações que são realizadas, orientações que são aplicadas, elas não podem ser feitas de forma impositiva. Elas não podem ser feitas de forma que a pessoa se sinta constrangida a atender. Você vai ver que pela palavra de Paulo, Paulo está expressando aqui que ele falou abertamente, sinceramente, a igreja de Corinto. Ele está falando aqui totalmente sem reservas. Ele não está aqui deixando nada de fora. No entanto, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo que, assim como ele está entregando tudo e não está limitando o seu afeto, ele também pede que eles possam também atender à expectativa de Paulo. Porque segundo o que Paulo estava tendo como entendimento, os corintos estavam se limitando a realmente falar abertamente, a ter um diálogo aberto, a fazer de forma com que a palavra de Deus pudesse ter o seu objetivo. Queridos, muitas pessoas não conseguem ter uma transformação completa porque vivem com pecados ocultos. E toda essa construção que eu estou fazendo aqui é exatamente para a gente chegar no nosso texto, que vai ser focal. Não adianta nós falarmos a palavra de Deus se a pessoa sempre viver uma vida de ocultismo. Os corintos, eles estavam sim se precavendo, se limitando, se resguardando. Mas com a palavra de Deus, queridos, isso não funciona. E é exatamente por isso que ele pede uma justa compensação. Assim como eu estou entregando, eu gostaria que vocês também fizessem o mesmo. Mas veja que ele não vai dizer que ele está falando como o pregador. Ele não está falando como o líder. Ele está dizendo que ele está falando como se ele fosse um pai que está falando a seus filhos. Então ele pede que eles abram os seus corações. Queridos, isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa pode estar ouvindo a palavra de Deus e às vezes nós temos energia para nós colocarmos a palavra de Deus para que você possa ouvir. Mas aqui não é uma palavra que está sendo dita para poder lhe ferir e te confrontar. Mas é para que você sare, para que você seja abençoado. E aqui eu não estou falando como o líder, o profeta. Estou falando como teu irmão em Cristo. Então com amor, em primeiro plano, eu quero fazer como Paulo disse. Uma justa compensação. Abre o seu coração para a palavra de Deus e venha comigo. Bom, queridos, ele vai começar agora falando uma coisa muito importante nos versículos 14 e 15. Que diz Bom, queridos, nós estamos aqui, agora sim, chegando ao ponto onde nós precisamos falar. E a primeira observação que eu quero fazer, para que todos vocês entendam, é que Paulo não está falando para pessoas que eram inocentes ou pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Ele estava falando para uma igreja. Ele estava falando para uma comunidade de pessoas que já tinham sido já alimentadas com a boa semente do evangelho. Mas então por que que Paulo está falando tanta coisa? Parece que ele está falando para ípio. Não é exatamente isso. Ou então parece que ele está falando para criança que ainda não sabe que você não deveria ter certas atitudes. Porque olha só a comparação que Paulo está fazendo. Paulo começa dizendo assim Que comunhão há à luz com as trevas? Ou então que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou o que há de comum entre crente e descrente? Bom, para todas as pessoas que conhecem o evangelho, isso é muito nítido. Só que é muito mais sensível do que você pode imaginar. Principalmente nos dias de hoje, queridos. Nós temos hoje um ecumenismo muito velado. Onde as pessoas estão cada vez mais tendenciosas a serem mais, menos praticantes e mais só na teoria. Então, ele dá aqui um problema que acontece na igreja de Corinto. Olha, não se ponham em julgo desigual com descrentes. Por quê? Porque tinha na igreja de Corinto. Porque no meio da igreja tinha esses problemas. Não se ponham. Ele está prevenindo pessoas que poderiam entrar por esse caminho e queria corrigir aqueles que já estavam. Queridos, por que isso parece tão óbvio? E por que ele vai fazer agora uma comparação que parece nos exagerado, mas não é? Porque quando ele fala que não há comunhão entre a luz e as trevas, é evidente que você sabe melhor do que ninguém que se em um ambiente está na escuridão, se a luz chegar à escuridão, ela vai se ausentar. Porque a luz chegou. Se Cristo está na vida de uma pessoa, não há lugar para outro Deus a não ser Cristo. Até porque Cristo não tem comunhão com nenhum outro Deus. Temos que entender isso de forma clara. Nós somos monoteístas. Nós adoramos a um só Deus. Não temos comunhão com Belial, com outros deuses que são adorados aí de forma... de forma alacarte. Ou que você pode ir pegando. Não. Agora, o mais interessante. Qual a comunhão que há entre os crentes e os descrentes? E aí, claro, pode começar aquela defesa. de falar assim, não, mas nós temos que entender que nós não podemos desprezar o descrente, que nós não podemos... O que aqui está sendo dito é que o caminho, os princípios e valores espirituais de uma pessoa cristã jamais estarão em comunhão, em acordo com uma pessoa descrente. Porque essa pessoa, ela não segue o seu Deus. Ela não adora e não conhece, ou se conhece, ela ignora os princípios de Deus. Então, que comunhão pode uma pessoa ter com o descrente? E eu não estou dizendo comunhão de você, ah, não posso ter amizade. Eu estou falando comunhão espiritual. A sua fé não pode ser a mesma fé compartilhada de um descrente. Seus princípios, seus valores espirituais, não são os mesmos. Mas, como eu disse, existe agora quase que uma tentativa de uma união entre cristãos e muitas outras religiões em que muitas pessoas hoje, antigamente, nós ouvíamos. Quando uma pessoa falava, eu sou cristão, você poderia anotar ali que aquela pessoa não era cristão somente de ouvir falar. Ela era uma cristã de verdade. Lia a Bíblia, estudava, orava, jejuava, tinha o seu momento com Deus, a sua vida era pautada nos princípios. Hoje, nós ouvimos uma pessoa falando que é cristão ou crente, você tem dúvidas. Porque você não consegue hoje. Muitas pessoas falam isso e parece que não mudou nada desde que antes veio para Cristo. Então, o que mudou? Hoje, nós temos cristãos ou crentes teóricos. Queda a boca para fora. É o não praticante. Ah, o meu Deus é o Senhor. E fica por aí. Não lê a Bíblia, não segue os mandamentos, não observa os princípios de Deus, não está nem aí para fazer a diferença, seu sal e a luz da terra. Bom, vamos continuar para que a gente possa discorrer sobre o assunto, porque ainda tem mais. Paulo ainda vai fazer mais comparativos que nós precisamos muito observarmos. Veja o que diz aí do versículo 16 até o versículo 18, que diz, Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, há aqui uma observação tão forte, tão assim, incisiva, direta. Paulo aqui está trazendo. Primeiro, ele parece que ele está falando sobre o templo de Deus como se fosse tijolo, cimento, armação, como se fosse o templo físico. Qual é o acordo que há entre o templo de Deus e os ídolos? E os ídolos? Veja, ele fala de um ser espiritual e agora ele está falando do templo de Deus. Depois ele vai falar pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus? Bom, agora entenda. Se nós somos os santuários de Deus, como podemos dar lugar a adorações que não convêm, que não pactuam com Deus, que nós servimos ou dissemos que servimos? Se você é uma pessoa que entende que o seu Deus ele te faz exclusivo e aí parece algo egoísta, você pode falar e pensar assim, parece algo egoísta, parece que Deus ele somente pode ser o meu Deus. É isso, querido. O seu Deus ele é o único Deus da sua vida. E se você está caminhando pelo caminho da verdade, o caminho do Senhor, é esse caminho que você tem que trilhar. Porque você não pode ter nenhum tipo de acordo, você não pode estar ali confirmando, você não pode estar ali na mesma opinião daqueles que estão com os ídolos. É muito forte, querido, nós entendemos isso. O preço de você ser uma pessoa separada não é barato. O preço de você ser uma pessoa realmente de Deus não é o que se vende hoje. O que se vende hoje é facilidade. O que se vende hoje é que não, não é bem assim. A Bíblia não está dizendo isso. Paulo não estava aqui vendendo facilidade para ninguém. Paulo estava tentando trazer com que a igreja de Corinto, que estava em muitos problemas, pudessem acordar para que eles não ficassem tendo intimidade, acordo com pessoas descrentes, ficassem vivendo como se fosse a mesma coisa, cristão e descrente é a mesma coisa. E pior, você vê que ele está falando aqui como pode ter o acordo do templo de Deus e os ídolos. Veja, se você é uma pessoa cristã, como é que o seu corpo sendo o templo de Deus vai ter o mesmo acordo da pessoa que não crê no Senhor? Como seus corpos estarão unidos como uma só carne? Como vocês estarão em acordo? Aqui é um ponto muito importante. E aqui eu gostaria de dizer de que é claro, evidentemente, que pessoas que estavam no mundo e vieram a conhecer Cristo e de repente foi uma das partes do casamento, ou foi o marido ou foi a esposa, é claro que a orientação não é largue o seu cônjuge e santifica-se. Por quê? Porque o seu estado anterior era de ignorância, desconhecimento da verdade. Você não sabia que você estava, até porque os dois estavam no mesmo caminho, vocês não criam, vocês não estavam acreditando no Senhor. Mas Paulo aqui vai dizer, para aqueles que conhecem a verdade, não há acordo. Não há acordo entre o templo de Deus e os ídolos. Bom, tanto que olha a ordem que ele diz, portanto, saiam do meio deles e separem-se. Tem ordem mais direta, tem ordem mais clara do que essa que está dizendo e ainda diz o Senhor. Então, se você tem o conhecimento de Deus, ah, porque fulano é bonito, ah, porque fulaninha é uma bênção, ela é tão bonzinha, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é muito melhor do que muitas pessoas dentro da igreja. Eu não estou desacreditando disso, não. E eu não estou aqui desacreditando disso, não. Existem pessoas que estão no mundo, que creem ídolos, que têm outros deuses, que têm uma personalidade, que têm o tratar, que têm uma humanidade melhor do que muitas pessoas que estão dentro da igreja. mas ainda assim não é para você entrar em acordo. Você tem que entender que é como se você estivesse ali entrando numa impureza. Se recordam dos judeus que não poderiam tocar e comer certos alimentos? É como se isso fosse a sua realidade em relação a tentar entrar num acordo ou firmar um acordo com uma pessoa descrente. É muito intenso, queridos, essa é a verdade. Por isso, eu peço que você sempre entenda, se separe, ore. Uma das coisas que eu sempre costumo dizer é que você tem que realmente ser seletivo. Não estou dizendo ser seletivo para você sair falando assim, não, só fico com a pessoa mais bonita. Eu só vou me casar com a pessoa excelente. Você tem que entender quais são os princípios e valores, você tem que conhecer, você tem que orar junto, você tem que saber qual é o nível de espiritualidade que essa pessoa hoje vive, se realmente para o futuro essa pessoa vai estar andando de mãos dadas com o seu ministério ou não. Você tem que entender qual será o futuro. O futuro é algo muito precioso, queridos. Você tem o presente para escrever, mas o futuro é algo que você vai construir ainda. Então, para que tal aconteça da melhor forma possível, não há comunhão entre luz e trevas. Se você chegar perto das trevas, ela vai se dissipar e vai embora. Sempre uma pessoa cristã ela vai incomodar aquele que não acredita. Por melhor que seja a pessoa, pela melhor personalidade, a pessoa mais paciente do mundo, a pessoa mais compreensiva do mundo, ela vai se incomodar de de repente você gostar de ir à igreja, de você gostar de orar, de você gostar de ler a Bíblia e de repente querer ensinar aos seus filhos, de você querer de repente compartilhar e fazer a obra de Deus. Muitas coisas dentro da nossa realidade incomodam, incomodam. Então, nós temos que entender que a instrução que Paulo está dando é de uma separação exclusiva, necessária e que deve ser observada. Não é para ser negligenciada, não é para fechar os olhos e hoje ir por aqueles que estão hoje abrindo exceção para tudo, porque se está abrindo exceção para tudo. A verdade é essa, queridos. A Bíblia hoje, ele está sendo observado uma parte dela e a outra parte está sendo esquecida. Muitas pessoas estão fazendo isso, só que nós, que temos a palavra de Deus como manual, como os nossos princípios, a profecia que Deus deixou para nós, eu a observo e eu quero cumpri-la. então pense nisso, imagine isso e não deixe o seu coração esburecer, não deixe que pessoas venham atirar a sua certeza dos seus valores, das suas práticas cristãs, da sua fé, não deixe que a pessoa venha te abalar, dizendo que de repente nunca vai acontecer se você for uma pessoa tão seletiva. Ah, você é tão seletivo que nunca vai acontecer. Você está esperando o que? Um santo? Você está esperando o que? Uma pessoa que está quase com asas? Tenha calma, tenha o seu coração, descansado em Deus, porque uma das coisas que Deus sempre me mostrou é que Ele não tarda para atender as nossas necessidades, seja ela qual for, Ele nunca tarda. Ele nem antecipa e nem se atrasa, é sempre na hora, mas temos que esperar e manter a posição cristã das orientações da sua palavra. Deus abençoe.